A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! 31 de março de 2015, o golpe militar no Brasil completou 51 anos. Em Porto Alegre, a data não passou em branco. Com alto clamor por uma nova intervenção militar, cerca de 30 manifestantes se reuniram em frente ao Comando Militar do Sul para entregar um bolo em comemoração aos 51 anos da intervenção militar aqui no Brasil. Nós não somos favoráveis a penas arbitrárias, nós não queremos ditadura, nós não queremos enforcamento, empalamento vivo, degola, fuzilamento, paredão, não queremos nada disso. A gente quer só que se cumpra a lei. Um representante do Comando Militar do Sul recebeu a homenagem e prometeu encaminhá-la para o comandante. Obrigado. 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 Obrigado.